Amor a mim e a você, meu amor, reconheça-se de tão grande amor e aproveita esta noite histórica, gloriosa, e que festejamos o Natal de Jesus para oferecer aí no seu coração, aceitando como seu Salvador. E nem todo a salvação pelo qual devolvo ser salvo. Creia nisso e será salvo todo o que é a tua vida. Obrigada. Legenda por Sônia Ruberti